Mesmo depois de interagir com o pessoal da arbitragem de vídeo, ele decidiu dar o gol e o gol da vitória do Palmeiras, que aí, o que aconteceu agora? O Palmeiras, gente, tem 66 pontos, o Flamengo 71, então encostou no líder Flamengo, só que a gente tem que lembrar o seguinte, hoje ainda tem alguns jogos para poder fechar essa 31ª rodada, inclusive o Flamengo enfrenta o Botafogo às 8 da noite. Então, mesmo encurtando essa distância, pode ser que se o Flamengo vencer, mantenha aí os 8 pontos de distância para o vice-líder Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais de campeonato brasileiro, só que agora a gente vai falar de fisiculturismo. Sabe por quê? Tem uma fera aqui de Juiz de Fora, eu estou falando do Luciano Cruz, ele é bicampeão, Mister Olímpia Brasil, e esse ano a conquista foi diferente, né, porque foi implantada a categoria para pessoas com necessidades especiais. E a Letícia Nery vai contar a história bacana desse atleta Juiz Forano. O título mais recente foi conquistado em São Paulo, no evento que é considerado o maior de fisiculturismo do país. Além dessa, Luciano carrega várias outras medalhas, inclusive da tríplice-coroa, que é composta pelos três títulos das maiores competições mundiais. Mas o bicampeonato no Mister Olímpia Brasil, desta vez, teve um peso diferente. Foi a estreia da categoria destinada a pessoas com deficiência. Uma conquista e tanto para o atleta que conta que não foi fácil chegar até aqui. Eu sempre fui muito apaixonado pelo esporte, desde a minha adolescência. Mas por uma série de razões, a principal delas eu chamo de auto-preconceito, eu nunca achei que o fisiculturismo fosse um esporte para mim. Com o passar dos anos, eu sempre fiz atividade física, mas fui me deselechando, me deselechando, e acabei ganhando muito sobrepeso. Em 2011, eu estava pesando 86 quilos de sobrepeso. Aí, eu encontrei o meu amigo Fabiano Andrioli, dono dessa academia, que me incentivou a voltar a treinar, primeiramente com o objetivo de perda de peso, recuperação da forma física. Eu entrei nessa academia no dia 4 de julho de 2011. Em um ano e meio, eu perdi 20 quilos só com treino e dieta. Nesse meio tempo, eu conheci, ela trabalhava aqui na época, uma ex-fisiculturista, chamada Pamela Viana, comecei a conversar com ela, e ela quebrou esse meu auto-preconceito. Não, Luciano, por que não? Você ama o esporte? Ele é para você, sim. Por que não? Por causa da sua estatura? Por causa da sua idade? Vamos tentar fazer um trabalho legal. E a partir de 2013, aí sim, eu decidi me tornar um atleta fisiculturista. Em 2015, eu fiz a minha primeira competição, fui campeão mineiro em Belo Horizonte, na categoria para portadores de necessidades especiais. Alcançar o objetivo exige, sobretudo, disciplina. Essa é a palavra de destaque, tanto para o atleta, quanto para o coach. Quando a pessoa treina para a saúde, são treinamentos diferentes, alimentação diferente, por mais que seja também difícil, isso é muito mais fácil. Um atleta do nível do Luciano, um atleta de um competidor, ele tem que ser muito rigoroso na alimentação, entendeu? Então, as pessoas pensam que é só exercício. Exercício é pesado. Uma hora, uma hora e meia de atividade de musculação, 40 minutos a uma hora de aeróbico, mas a alimentação é 24 horas por dia. Não é fácil. Tem que ter muita determinação, tem que ter muito foco. Agora, por incrível que pareça, o Luciano está pegando leve, porque ele está em um período de descanso. Mas isso não deve durar muito. Em dezembro, ele volta à rotina e se prepara para uma competição que acontece em março nos Estados Unidos. Se existe um sinônimo para o fisiculturismo, esse sinônimo é disciplina. São treinos de segunda a sábado, na academia, uma hora por dia, e mais 40, 45 minutos de cardio que você pode fazer na academia ou pode fazer na sua casa. Mas a grande chave do nosso esporte é a alimentação. E a alimentação não tem sábado, não tem domingo, não tem horário. É a alimentação restrita, dieta rígida, durante todo o período de competição. Eu agora estou no chamado de off-season. Eu encerrei a temporada de competição de 2009. Então você tem uma pequena folga na sua alimentação. Mas durante o período de competições, a vida do fisiculturista é a sua dieta rígida, rigorosa, de 3 em 3 horas, conforme prescrita pelo seu coach. A ideia é trabalhar literalmente pesado. Os resultados exibidos com orgulho servem como exemplo, força e motivação para que o esporte seja cada vez mais uma ferramenta de inclusão social. O Luciano, né, está sendo um exemplo para aqueles que acham que não podem, né. Graças a Deus, ele foi muito bem orientado e percebeu que os esportes são para todos. Eu criei esse lema para mim mesmo e que acabou se tornando um lema público que está sendo muito bem percebido. Vencer é acreditar. Quem não acredita em si mesmo não vence em nada, em nenhuma atividade da vida, seja no esporte, seja na área intelectual, seja em qualquer área profissional ou pessoal. Vencer é acreditar. Se você quer ser um vitorioso, primeira coisa, acredite em si mesmo e trabalhe por isso. A contenção da minha vida, o que eu falo, não era nem um sonho. Eu nunca cheguei a sorrir tão alto como o que aconteceu a partir de 2017, que eu consegui conquistar a tríplice coroa do fisiculturismo mundial. São os três campeonatos mais importantes do mundo. O Míster Universo, o Míster Olímpia e o Arnold Classic. No mesmo ano, esse ano de 2009, eu conquistei os três campeonatos. Sou o único fisiculturista da história a ter conseguido esse feito. Essa, basicamente, é a minha história. Legal, Luciano. Parabéns, viu, pela história, a história de superação que inspira, né? Realmente, muita gente. Tem muita gente aí que não gosta de fazer academia, né, rapaz? Que é só jogar bola durante a semana e acha que tá bom, né? Mas não, tem que cuidar da saúde, né? Boa sorte agora na competição também lá nos Estados Unidos e é sempre legal, né, mostrar a história assim, história que estimula, que incentiva, história de superação. Bom, pessoal, tenho um recado pra você. Vamos falar sobre conexão de verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá a sua internet aí? Porque agora, meu amigo, você tem a Vero. A Vero é resultado da união de oito empresas que nasceram aqui em Minas Gerais e agora trazem a melhor internet para o interior do Brasil. São mais de 150 mil clientes que buscam o melhor para as suas vidas e a Vero fez toda a diferença na história dessas pessoas. Além de ultra velocidade de sinal por meio de fibra ótica, a Vero conta com atendimento próprio, local e humanizado. Pessoal, olha só, quantas vezes você já perdeu em um tempão no telefone por algo simples? Pois é, com a Vero você resolve os seus problemas de primeira. Outro diferencial é o seguinte, muito importante, é que na Vero você leve exatamente o que você contrata, nem mais, nem menos. Essa é a verdade da Vero. Qual é a sua? Escolha o seu plano, vá até uma loja, ligue 0800 722 89 09, vou repetir, 0800 722 89 09 ou ainda mais fácil, só você acessar aí, verointernet.com.br, verointernet.com.br, não perca mais tempo e contrate internet rápida e segura. Vero Internet. Pessoal, vamos rapidinho agora para o intervalo e aí na volta, olha só, tem mais campeonato brasileiro, temos também o viralizou, tem mais gols para mostrar para você e também as informações da Copa Alterosa Sub-20, intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho eu estou de volta. Prepare-se, isso jamais foi visto em uma Black Friday, Operações Especiais Inter, negociamos pesado e derrubamos os obstáculos para você sair do aluguel e começar o ano de casa nova, documentação grátis, entrada facilitada, até 40 mil reais de bônus e décimo terceiro em dobro, repetindo, até 40 mil reais de bônus e décimo terceiro em dobro. É a última chance do ano, somente nesta sexta, sábado e domingo, na Praça de Eventos do Santa Cruz Shopping. Minerada, é impressionante o que está saindo de ganhador da Telecena aqui no nosso estado, dá uma olhada. Estava com a dívida, estava preocupada, eu estou na atitude contrai a Telecena. Na hora que eu vi que tinha feito os 23 pontos, ah, o sortudo de Minas Gerais é eu. A vida aqui para frente vai ser, vai ser outra, né? Acreditem na Telecena, vale a pena, eu ganhei um milhão. Tem que aproveitar, porque agora são dois carros todo dia e um deles pode ir para a sua garagem. Corra para garantir a sua. E aí, pessoal, como está a semana? Estou passando para lembrar do nosso encontro de sexta e falando que ele está ótimo para quem gosta de doce. A gente vai fazer uma sobremesa que leva fruta, chocolate. Você não pode perder, te encontro lá. Dicas do Chefe. Oferecimento Super Mais. Aqui tem sempre mais para você. Investir e morar bem é escolher um imóvel da construtora Alfelt. Residência Santa Terezinha 2. Apartamentos com dois quartos, suíte, elevador, varanda gourmet e garagem. Coberturas três quartos, duas suítes com duas vagas. Financiamento caixa econômica com 20% de entrada. No Bairu, Residência e Parque Bairu 3. Dois quartos com suíte, elevador, garagem e varanda gourmet. Cobertura três quartos, duas suítes com varanda gourmet. Próximo da praça. Últimas unidades. Construtora Alfelt. Acesse nosso site. Muito bem, pessoal. Já de volta com o Arena Alterosa. É muito bom estar recebendo aqui o contato, a mensagem de todos vocês que participam pelo WhatsApp do Arena. Lembrando que fica aqui o tempo todo. Então é facinho de você salvar no seu celular. Coloque aí o Arena Alterosa, SBT, Juiz de Fora. Que aí toda vez que tiver o programa, você só mandar a sua mensagem e assim você vai estar participando com a gente. Eu estou recebendo aqui o recado e um pedido de alô para o Litinho e toda a galera botafoguense, a cidade de Santos do Morro. Sabe quem está também pedindo alô? Olha só que legal. Um alô também para a galera da Casa Mineira. Aí o recado é o seguinte, já está todo mundo ligadinho aqui no Arena Alterosa em vez de fazer o rango do povo. Que isso, rapá. Mete bronca nisso aí, faz uma comida gostosa e qualquer dia vão aparecer aí papai gaúcho e eu, tá bom? Para poder experimentar esse almoço gostoso de vocês. Obrigado pela audiência e pelo carinho de todos. Deixa eu mandar um abraço aqui também, ó. Deixa eu ver quem está participando. Tem que mandar o nome, rapá. Falando que o Corinthians venceu, o Corinthians está bem. Manda o nome para a gente aí, tá bom? Um abração lá para a Muriaé. E quem está participando com a gente é o Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Abraço para você. Ronaldo Moisés. Ele que joga futebol toda quarta-feira. O pessoal do Densur lá de Muriaé. Legal. Tem que juntar, rapaziada, mesmo. Porque a gente trabalha muito, tem que ter esses momentos de lazeres também. Vamos ver quem está mandando foto, participando mais com a gente. Vamos lá. quem está ligadinho aqui no Arena Alterosa. Matheus Souza. Está com o time dele, participando. Isso aqui é a gente fora, né? No campo do Cerâmica, Zona Norte. Parece que sim. Valeu, Matheus. Abraço para você. Abraço para toda a rapaziada da equipe. Depois manda o nome do time para a gente. Esse aí é lá de Barroso. Esqueceu de mandar o nome. Mas é Vascaíno, né? Tá o quê? Tá meio bolado hoje, né? O Vascão vacilou ontem. Valeu, meu amigo. Abraço também para o Juan. O Flamenguista está ali beijando o escudo do Mengão. Está feliz da vida porque Mengão é líder e tem tudo para vencer mais um porque pega o Botafogo que está com o time. O Juan, olha o fogão como é que está. E o Mengão está com tudo, viu? Vamos ver. Logo mais oito da noite tem Botafogo e Flamengo. Bom, pessoal, outro recado para você agora. Vamos falar de segurança, meu amigo. Para você que tem aí o seu patrimônio, tem a sua casa própria. Tem que estar... Hoje em dia você não pode deixar de ter segurança, né? No seu local, na sua casa, no seu lar. O ambiente que você chega para poder descansar, para poder curtir com a família. É o que eu disse, né? A gente trabalha pra caramba. A gente trabalha muito, né? Então são raros os momentos de lazeres. E um desses momentos é o quê? É quando você chega em casa. E aí você vai curtir lá com a sua esposa, com o seu filhão, né? Vai ver um futebol. Ou se não, vai viajar e quer deixar o seu patrimônio seguro. Então vamos lá. Vou dar uma dica para você de segurança. Eu não. Na verdade, quem vai dar esse recado importante é a Gislaine Boccardi, gerente comercial da Verona Segurança. Oi, Fernando. Oi para todos que estão em casa. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que seu patrimônio está realmente protegido? Vou te contar um pouquinho sobre a Verona Segurança. Nossa empresa está há quase 30 anos no mercado de segurança em toda Minas Gerais. Oferecemos serviços de vigilância armada e desarmada, portaria, serviços de segurança eletrônica, como câmeras e alarmes, com mensalidades a partir de R$ 90,00. Quer saber mais? Ligue para nós no 3250-5400 e solicite uma visita. A Verona Segurança está sempre em busca de novas tecnologias para sua melhor tranquilidade, porque o que é importante para você é importante para nós. Bom, obrigado, Gislaine. Então, você já sabe, meu amigo, falou em segurança, é o grupo Verona Segurança. Entre em contato e peça já o seu orçamento sem compromisso. Quintou por aqui e quintou é dia de quê? É dia de viralizou, né? O Papai Gaúcho chegou por aí ou até agora nada, nada, né? Não deu sinal de vida, não? Pois é, deixa eu falar, viu? Não teve nem jogo do Flamengo. O Flamengo joga hoje e o homem, rapaz, está bravo a situação. Pois é, ele passou por aqui mais cedo, né? Aí ele falou, Fernando Júnior, vamos fazer o viralizou, vamos fazer, meu filho. Aí foi embora e até agora apareceu de novo. Vamos ver o que ele armou para a gente aí. Querem saber? Ó, esse cara usou... Quer começar? Começa aí, Júnior. Pode começar. Começou aí, tá no ar, viralizou os 50, 50, né? Começou aí lindo, maravilhosamente, tamo aí filme forte. Mais um ano se passando, graças a Deus tamo aí, né? E o calor tá pegando, né, garotinho? Como é que você tá fazendo pra dormir? É, dormir tá difícil, não dorme, né, velho? A gente só cochila, né? O homem chegou, hein? Chegou o homem, o homem da maleta. Solta o malote, pode passar com o malote aí, passa com o malote aí pra nós. Ah, não quero nem saber, hein? Viralizou, viralizou, juntando esporte, alegria e humor. Alô, papai, alô. Viralizou, viralizou, juntando esporte, alegria e humor. Vamos pensar alguma polêmica, garotinho? Você gosta de polêmica? Por que você não gosta de polêmica? É polêmica com nós mesmo, rapaz. Então vamos lá, olha só. Eu vou dar a notícia e você vai comentar a notícia, certo? Aham, sei. Vamos lá, olha só. O Maradona, é o seguinte. Maradona, o que você acha? Ele tá bem ou ele tá mal se olhar pra fisionomia dele hoje? Hã? Maradona. Maradona? Vamos pujar meu pão, não? Tá bem, tá bem. Pãozinho da tarde. Isso, garotinho, isso pujar tudo, garotinho. Tá bem, tá bem. Como é que tá bem, tá bem. Pois é, a filha dele postou no Instagram que, que o homem tá morrendo. Falou que o homem por dentro, ele tá parando. É muito, muito, muito. A mulher dele falou que parece que ele tá vivendo sedado. Falou que tá igual um bicho sedado. Tá igual um bicho sedado. Tá igual um bicho sedado. Tá igual um bicho parado no museu. E aí, ele rebateu, ele postou um vídeo no Instagram. E falou que não quer nem saber o que é, o dinheiro dele de volta. O dinheiro que ela tomou dele. Isso tem a ver com bufunfa? É, é lógico que tem, rapaz. Desaver as famílias são dois motivos. Ou é traição ou é dinheiro, rapaz. Olá. Quero dizer-lhes que... Não me estou morrendo pra ver. Que... É um impressionante por... Rai, 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 Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, 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 Rai. 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 Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. 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 Rai, Rai, Rai. Rai, 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 Rai. Um quilo de feijão? Tô dolo, pô. Então é o seguinte. Toma um pão pra mim, toma um pão. Tô dolo, pô. Não é o problema de vocês, p****. Ele deixou cair e foi embora. O Papa Gaúcho tá namorando? O Papa Gaúcho tá leitando rolo, né? Só enrola, né? Pede namoro, enrola de novo. Soltaram na internet. Namora alguém que olhe pra você, sim, como Pepe Guardiola. Olhe para Messi. Ele está assistindo agora, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. O que eu gosto mais? Ele não está fora do jogo, ele está trabalhando. Ele está direto, esquerda, esquerda, esquerda. Ele não está fora do jogo, ele está movendo sua cabeça. Ele está direto, esquerda, esquerda, esquerda. Ele sabe exatamente o que é isso. Ele não está apaixonado, cara. Ele sabe exatamente o que é isso. Ele sabe exatamente o que é isso. Mas o seu cabelo é sempre assim. Ele sempre está movendo. Você acha que ele está querendo o Messi no time dele ou não está? Está não, está não. É bobagem, rapaz. Ele sempre foi fã do Messi, rapaz. Ele sempre foi fã. Falando nisso, você acha que o Messi... Toda vez é a mesma coisa, cara. Todo dia. Toda vez é a mesma coisa. O que acontece? Você que tomou café, coma um pedaço de pão. O que é isso? Mas, ô meu de céu. Fez quantos gols? Quatro. Quantos é o jogo? Três a zero. O Rafinha diz que ganhar a Libertadores vale mais do que cinco Copas do Mundo. É verdade ou tu tá falando b****? Ele tá falando merda, falou merda. Ganhar o Libertadores é bom, mas não vale a Copa do Mundo, né? Não vale, não, rapaz, jamais vale. Copa do Mundo, ele já fala o nome, né? Copa do Mundo, né, meu filho? É o mundo tudo. Querendo o quê? Valorizar? Querendo é papo, rapaz, é papo. Chegou agora, tá querendo botar o Flamengo lá em cima. Ah, não quero nem saber, hein? Segura a bola, Veloso. Aí, ó, não quero nem saber. O Vale é do Flamengo! Vocês estão de sacanagem! Que chá revelação? Papagaújo que é papai, você fez chá revelação? Já tem que fazer, a mulher fica em cima, hein? Não tem jeito, hein? Esse chá revelação que é o seguinte, se for menina, vai sair preto e branco, vai sair botafoguinha. Se for menino, vai sair tricolor, vai sair fluminense, garotinho. É menina, meu filho. É menina ou é menina? É menina, é menina, é menina. É menina, é menina. Alô, Joaquim Clube, um, dois, três, quatro. Fiquei sabendo, agora vai abrir o teu Joaquim Sete. Vai ser do 1 ao 7 agora. Alô, Joaquim Natal, Milho Branco. Galera aí da Praça do Pipocão, rua 1, rua 2. Alô, rapaziadinho do Bar do Serginho, do Vila Ideal, rapaz. Fubá, quem fubá, maldito. Abraço aí pro Zezé Constantino. E da onde que esse homem aí? São João. São João, eu vou pedir um beijo pra você, meu filho. Tamo junto. Roda a vinheta, produção. Qual foi o goleiro que mais marcou gols no mundo? Não, mas esse anúncio não foi só Rogério Sete, bate a falta, bate a perante não, garotinho. Quero saber o seguinte, quero saber, ó. Iker Cacilas, do Real Madrid, Diego Alves, do Flamengo, Rogério Sete, de São Paulo, Marcos, do Palmeiras. Rogério Sete. Esse aí trepestou, todo mundo sabe disso. Errou, garotinho. Errei não, não é possível. Errou. O Zezé também? Diego Alves. Diego Alves. O Zezé, vai falar. Diego Alves. Você acertou, garotinho. O Zezé, vai fazer o seu orçamento sem compromisso, para deixar a sua casa sempre segura. Você chama quem? Verona Segurança. Não vai estourar o cartucho de crédito não. Viralizou o futebol clube. Oferecimento. O importante para você, é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Rapaz, deixa eu ver quem está curtindo aqui o papagaú, o nosso querido amigo Gilmar, está lá ligado. Um abraço para você, viu, Gilmar? Toda a família acompanhando a Arena Alterosa. Tem gente, rapaz, olha só lá de Porto Seguro, ligado com a gente aqui pela internet. Só esqueceu de mandar o nome para a gente, mas está, está ligado. Meu nome é Larissa, é lá de Carangola. Alô, Carangola, abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência também. E está pedindo para mandar um abraço para o amigo dela, o Felipe, os dois que estão acompanhando o Arena. Vinícius Soranço, também está ligadinho com a gente. O Vinícius, ele disputou a Copa Alterosa 2018, né? Moreira e Maripaense, ele estava presente no jogo. Postou um TBT aqui e falou que está ansioso para voltar a atuar. E também a mensagem, deixa eu ver, o Elton de São João Del Rey está aqui. Segue o líder Mengão, parabéns pelo programa. Valeu, Elton. Obrigado pela audiência de todos vocês. Sempre muito bom estar recebendo aqui o carinho e a mensagem de vocês, tá bom? Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro agora. Sabe por quê? E a gente vai falar de quem há muito tempo não sabia o que era a vitória. Pois é. Vamos falar do Galo Doido, o Galão da Massa, enfim, venceu. Jogou em casa e venceu o Goiás pelo placar de 2x0 com gols de dois garotos da base. O primeiro gol do Marquinhos. O Marquinhos, gente, jogou a final contra o Tupi, sub-20, na final do Campeonato Mineiro. Subiu o profissional e aí já está metendo bronca, metendo gol, fazendo 1x0 o Galo em cima do Goiás, que está bem na competição, está em décimo lugar. Depois, mais um gol do Galo. Ó, lançamento do goleirão. E aí, rapaz, o garotão ganhou de todo mundo. Bruninho, gol marcado no final do jogo, aos 49. O Galo, com essa vitória, é o décimo primeiro colocado com 39 pontos. Atrás, justamente, do Goiás, que tem 42, é o décimo colocado. Bom, outro jogo importante que aconteceu ontem, briga pela parte de cima da tabela, foi o jogo do Santos. O Santos, gente, jogou em casa e também venceu, ou melhor, jogou fora de casa e venceu, né, o Havaí pelo placar de 2x1. O primeiro gol foi do Sacha. O Sacha está fazendo gol, rapaz, está chegando, hein. Aproveitou a sobra e aí mandou para dentro, né. Definição 100% ali do Eduardo Sacha, gol marcado aos 8 do primeiro tempo. A gente vai ver no detalhe para você esse gol do Santos, que está ali, ó, está na cola do Palmeiras, só tentando chegar no Flamengo. Mas do jeito que o Mengão está, está complicado. Está aí, ó, no detalhe para você, mais uma vez, o gol do Eduardo Sacha. Depois, o Marinho, o homem do mini-missile aleatório, mandou mais um de perna esquerda, a perna boa, puxou para o meio, aí bateu, chute cruzado, sem chance nenhuma para o goleirão. Marinho marcando aos 24 do primeiro tempo. Está aí um detalhe para você, mais uma vez, o gol do Marinho. E agora, rapaz, você vai ver o gol. Você só vai mostrar esse golaço aí, esse golaço do jogador da Váí. Para mim, a rodada nem acabou, mas eu já vou chutar que esse foi o gol da rodada. Olha que fatiada bonita que o homem passou, perna direita, a bola sem força nenhuma, mas lá no ângulo, gol do João Paulo, aos 35 do primeiro tempo. Final do jogo, Havaí, 1, Santos, 2, o Santos segue na cola do vice-líder Palmeiras. E agora, depois de mostrar os gols, vamos ver a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, rapidinho, ó, líder Flamengo tem 71 pontos. Lembrando que joga hoje contra o Botafogo. Depois vem o Palmeiras com 66, Santos, São Paulo, Grêmio. E o Corinthians fecha o G6. O Corinthians que venceu o Fortaleza ontem com 48 pontos. Depois vem Atlético Paranaense Internacional, Bahia e Goiás. Na segunda parte da tabela, né, que é a parte que o pessoal está brigando ali para não cair, Atlético Mineiro, décimo primeiro, Vasco da Gama, décimo segundo. Depois vem Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo e Ceará. Na zona do rebaixamento estão Fluminense, CSA, Chapecoense e Havaí. Um recado importante para você agora. Final da Copa Alteral de Sub-20 não acontece neste final de semana, só no outro. Santanense e Santana do Deserto, Tupinambás, fazem os dois jogos da grande decisão. Primeiro jogo em Santana do Deserto, segundo jogo em Juiz de Fora. Na segunda-feira a gente dá mais detalhes, vai ser sábado ou domingo e também o horário para você. Pessoal, vamos ficando por aqui, grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, continue ligado na TV Alterosa porque vem aí o Alterosa em Alerta, primeira edição. Tchau, tchau, até segunda. Arena Alterosa, oferecimento, o importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. O caminho é...